E aí a família, domingueiros, bicho comendo, aí ó, bora que bora, em cima ali tá meu galo bola e o meu reprodutor kamikaze, embaixo tá o Zé Pequeno mais o garanhão dançarino e nos dois de baixo aí são os dois carijó, um reprodutor e o outro é frango pro ano que vem, aqui nós tem mais aqui, mais quatro, esses dois de cima é do parceiro amigo meu, os dois de baixo é meu, dois franguinhos pequenininhos, esse daqui que eu tô cuidando aí pra poder soltar de novo pro terreiro, aquele de lá porque virou galo cedo demais, eu tenho uma sorte pra isso, e aqui nós tá aqui ó, meu polaco, aquele lá é o velório, um galo meu, embaixo tem dois franguinhos que eu engaiolei, esse aqui é filho do meu madricilvo e aquele lá que veio pra mim, criatório, um gogó de sola também, esse daqui é um gogó de sola preto com prata e aquele lá é um coca, cuida.